Boa tarde a todos, nós estamos aqui em mais um webinário do Objetivismo Brasil. Hoje o convidado é o Ricardo Birk, que já esteve presente em um outro webinário sobre o EOC. E hoje o nosso tema é, quer dizer, não é só um tema, são vários temas, mas em torno da questão de valores, virtudes, especialmente a questão de produtividade. Mas vamos por partes, então. Então, novamente, boa tarde. Ricardo, seja bem-vindo novamente ao canal. Obrigado. Obrigado, Ricardo. 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 Então, valores vão desde uma maçã até uma mansão e amizade como um valor espiritual. dentro desse você comenta então a questão do valor como algo que contribui para, em primeiro lugar para a manutenção do valor maior, que é a vida então dentro disso, como você comentou, existe a maçã existe um trabalho produtivo, que depois a gente vai desenvolver melhor esse sentido todas essas coisas que dizem respeito à manutenção da vida é claro muitas pessoas têm uma postura daqui a pouco destrutiva com relação à sua vida, e não veem a sua própria vida como o valor mais elevado mas no objetivismo a vida do homem, e tudo que diz respeito à manutenção dela consta como um adjetivo racional para que ela para justificar o que ela está fazendo aqui, que ela realmente se rodeie desses valores que vão dar sentido para a vida dela, e então o modo a ferramenta para tal, o meio são as virtudes, então nesse sentido para reforçar essa questão por que as virtudes são importantes na vida do homem essa questão de virtude ela, quando a gente fala virtude a primeira vez, sempre tem aquela carga religiosa aquela coisa de dever é só para mim que acontece isso, ou eu acabei sendo minha família toda é católica originalmente e então será que é só comigo ou é geral assim na sociedade essa questão da virtude sim, eu acho que é geral quando nós pensamos em virtude o homem virtuoso eu acho que a gente acaba tendo aquela ideia da idade medieval que assim, a virtude é ele ter honra ele proteger o condado ele proteger as terras dele ele se sacrificar para o bem maior a gente costuma ter na nossa cultura quando a gente vai crescendo eu acho que é bem essa ideia de de virtude que ela está muito conectada com com religião uma virtude no objetivismo ela está relacionada com como tu comentou o meio o modo que eu obtenho um valor então por que que nós precisamos definir um meio para obter valores não é o ser humano ele só tem duas opções para obter valores para conseguir coisas não vamos nem colocar como valores para conseguir coisas ou através da mente dele ele pensa ele raciocina ele dialoga com outros seres racionais ou ele vai na força bruta o entendimento que o objetivismo tem sobre virtudes está relacionado com esse modo de obter valores de forma racional então o objetivismo só entende um valor como sendo de fato um valor para aquele indivíduo como sendo algo que está no interesse daquele indivíduo se ele obtém esse valor através de meios racionais e aí que vem a derivação dessa racionalidade e das outras e dessas outras virtudes então eu obter uma coisa diferenciando coisa de valor eu assaltando um banco e roubando vamos dizer um milhão de reais esse um milhão de reais é um bem num certo sentido é uma coisa mas não é exatamente um valor porque eu não obtive aquele valor de forma racional o meu meio foi através de força bruta e não através da minha razão é nesse sentido depois a gente já vai trabalhar com a pergunta por que a racionalidade é uma virtude fundamental no objetivismo esse exemplo do roubo de roubar um milhão de reais ele é usado muitas vezes para para criticar o objetivismo dizendo que seria do meu interesse roubar este dinheiro para obter este bem material e que por isso justamente ele se tornaria um valor para mim claro que o objetivismo mostra que a partir do momento que você rouba que você pega algo que não é seu você está dando início a uma cadeia de eventos que vão trabalhar justamente contra a sua vida quando você mente quando você rouba você desencadeia várias várias consequências uma série de ações que vão te prejudicar que vão te impedir de viver uma vida racional porque você vai ter que esconder o dinheiro você vai ter medo de ser descoberto você vai ter que mentir eu vou ter que manter uma mentira ao longo do tempo para várias pessoas eu vou ter que passar por um julgamento então isso se torna inviável a tua vida como ser humano racional e na verdade como ser humano que faz parte de uma sociedade saudável vai se tornar impossível porque você vai você vai negar a realidade você vai isso é uma dar um atalho que não funciona esse exemplo do roubo como qualquer outro exemplo que é uma é uma violação digamos assim das virtudes são todos são todos exemplos concretos de uma quebra bridge uma quebra entre a razão do ser humano e a realidade é como se eu dissesse para para viver eu preciso matar para que haja vida é preciso haver homicídio para que haja qualquer coisa eu preciso fazer o oposto dela então ter essa essa quebra entre a razão do ser humano e a realidade ele abre é como se fosse abrindo uma janela ou abre uma brecha numa porta vai abrindo essa brecha para que o indivíduo ele comece a racionalizar racionalizar ele começa a mentir para ele mesmo dizendo ah não mas isso funcionou funcionou desta vez então ele adotando esse modo de pensamento de vez em quando vale a pena de vez em quando há não é há de vez em quando eu consigo enganar a realidade eu consigo contornar a realidade o indivíduo ele está cada vez mais propenso a fazer de novo é fazer de novo e de novo e de novo e isso que chega ali no final da nascente a pergunta que o Peter Keaton faz para o Howard Rourke se ele já passou não é a pergunta é a frase que o Rourke diz para o Keaton ele diz que o Keaton ele já passou de um ponto de retorno o Keaton ele ficou mais de duas décadas nesse no modo de pensamento que ele tem o modus operandi que ele tem para tentar obter valores através de formas não tão virtuosas o que acaba fazendo com que ele automatizou aquele processo e levaria muito tempo para ele desautomatizar é daí que vem a frase passou do ponto de retorno e complementando essa parte do porquê que a racionalidade é uma virtude fundamental no objetivismo uma das respostas é justamente porque o único meio que você tem de agir como ser humano porque você não pode agir como um gato como um cachorro por instinto essa racionalidade essa racionalidade é o que você tem você não tem outra coisa e por isso que a Rand coloca e até já engatando com a próxima a racionalidade como a principal virtude e as outras como derivadas como expressões da racionalidade aplicadas a contextos específicos dentro da vida de novo o ser humano o modo para que o ser humano tem para sobreviver o que a natureza nos forneceu a nossa base é a nossa capacidade de pensar a nossa capacidade de olhar para a realidade e entender formar conceitos e entender o que está acontecendo à nossa volta então nós não temos instintos como tem um leão uma girafa etc nós não temos esse código genético que nos diz como agir ou nos dá a orientação entre aspas só o que nós temos o que nós temos é muito melhor do que o que os outros animais tem só o que nós temos é essa capacidade de pensar então o único modo que eu tenho do ponto de vista natural para sobreviver é através do exercício da minha razão e esse exercício da minha razão quando aplicado à busca de valores é o que nós denominamos por racionalidade então até aprofundando um pouco essa questão das outras virtudes quais seriam no objetivismo as outras virtudes essas virtudes entre aspas derivadas ali da racionalidade elas são são a Enraind considera sete virtudes ao todo sendo que a racionalidade seria a principal ou a fundamental e as outras seis como derivadas elas são derivadas no sentido que tu disse que elas são aplicações no certo sentido em determinados contextos em determinadas situações mas elas todas são expressões da racionalidade então quando eu pego por exemplo honestidade o indivíduo ele é honesto perante com ele mesmo normalmente a gente pensa honestidade com relação a outras pessoas quer dizer eu não menti para aquela pessoa mas ainda que a Enraind considere esse sentido ela acha que tem um sentido mais primordial do que esse que é eu não menti para mim mesmo e isso que acontece quando a pessoa ela racionaliza é quando ela conta uma mentirinha para ela mesma e ela se engana ela finge que está se enganando ela tenta se convencer o exemplo que eu lembro do Harry Beans o Engardar é quando a pessoa ela está numa dieta e aí num determinado sábado ela diz ah hoje eu posso pular a minha dieta eu posso comer um bolo porque é sábado e a pessoa dá um sorrisinho um smirk ela se enganou assim hoje é sábado hoje não tem problema esse é um processo de racionalização é quando a pessoa ela está mentindo para ela mesma então honestidade seria esse processo de fundamentalmente eu ser honesto comigo mesmo com relação ao que eu sei ao que eu acredito ao que eu defendo né etc talvez eu vou passar brevemente por cada uma das outras né produtividade seria a necessidade que o ser humano tem em trabalhar para manter a sua própria vida e para buscar os seus próprios valores e não depender de outras pessoas para buscar valores para ele que é muito o que o Peter Keaton faz na nascente é muito esse modus operandi ainda que ele entre aspas trabalhe ou ele finge que trabalha ele depende muito dos seus contatos e de pessoas que estão fazendo o trabalho de fato por ele orgulho é o terceiro elas não tem ordem mas só enumerando orgulho seria a reação emocional que a pessoa tem pelo trabalho que ela desempenha então eu não consigo sentir orgulho pela conquista de outras pessoas um exemplo clássico aqui no contexto brasileiro quando em 2002 vamos dizer que o Brasil ganhou a Copa do Mundo num certo sentido eu fiquei contente uma criança eu fiquei contente ok o Brasil ganhou muito legal mas eu não senti orgulho do Brasil ter ganho a Copa porque não fui eu que ganhei e não foi e eu não tenho nenhuma associação com os membros da equipe então eu não sou não era meu pai que ganhou a Copa não era um dos jogadores ou um dos técnicos eu não tinha nenhum vínculo com aquilo ali então ainda que a gente possa sentir uma certa felicidade pelas conquistas de outras pessoas isso não é exatamente orgulho o que pode ser entendido como orgulho é muito mais aquilo que eu faço o que é fruto do meu trabalho ou o que é fruto dos meus valores e de coisas que eu trabalhei para ter aquele valor um exemplo que até depois a gente vai conversar talvez um pouco mais eu tenho uma filha de um ano e meio então a minha filha é um valor para mim para mim é um valor central então quando ela faz alguma coisa eu me sinto orgulhoso mas eu me sinto orgulhoso no contexto de que eu trabalhei eu produzi para que ela possa se desenvolver como criança e aí ela fez uma conquista dela então eu sinto orgulho mas a distância digamos assim é uma emoção diferente do que quando eu faço exatamente uma coisa por mim mesmo mas isso ainda se encaixaria com orgulho agora quando não sei quando uma pessoa que é completamente não é um valor para mim e não tem nenhuma relação comigo isso não é exatamente orgulho e orgulho não é arrogância a gente normalmente a Tara Smith fala bastante sobre isso orgulho não é eu eu ficar me exibindo e normalmente quando a gente pensa uma pessoa orgulhosa o que de fato a gente pensa é uma pessoa arrogante e ignorante no sentido de que a pessoa não consegue admitir que ela errou ele é uma pessoa orgulhosa ele não admite que está errado ele vai até o fim mesmo sabendo que ele está errado então essas são distorções que a gente tem sobre orgulho a justiça como quarta virtude essa talvez é a mais difícil de entender é a que eu ainda tenho trabalho em tentar entender a ideia que a Anne Rand tem normalmente nós pensamos justiça com relação a outros seres humanos que é dentro do cristianismo nós pensamos essas virtudes com relação a outras pessoas e ela pensa muito essas virtudes com relação ao indivíduo a relação que o indivíduo tem com ele mesmo e com a realidade e outros seres humanos seriam de certo modo secundários de certo modo não primários ou não fundamentais então o que a Anne Rand pensa como justiça seria é a justiça que o indivíduo tem perante a realidade que seria quando alguma coisa que o indivíduo julga pela sua mente independente ele julga que algo foi errado algo não está de acordo com o que é moralmente correto esse reconhecimento dos fatos da realidade e agir de acordo julgar de acordo é o que a Anne Rand entende como justiça então uma frase clássica do cristianismo é para não julgar as pessoas essa ideia de não julgais o próximo e o que a Anne Rand diz é exatamente o contrário julgue e espere que os outros também te julguem a sexta a quinta virtude seria independência que seria essas virtudes elas são todas relacionadas umas com as outras como expressões de racionalidade então independência seria como eu mencionei nas outras essa quando o indivíduo ele pensa por si mesmo que no certo sentido é uma redundância porque o indivíduo ele só pode pensar por ele mesmo não existe outra pessoa pensar por mim o que pode acontecer é eu adotei o pensamento de outra pessoa e eu estou fingindo que o pensamento é meu eu estou fazendo como um papagaio eu estou fingindo que aquela ideia é minha mas a realidade é que eu não fiz esse processo de pensamento a exerção o exercício da minha razão para chegar a uma conclusão essa seria a ideia de independência que o Howard Roark é talvez o melhor exemplo na nascente de um indivíduo que ele tem as próprias ideias as próprias convicções e ele age de acordo com essas convicções e a sexta virtude seria qual que faltou integridade faltou integridade não integridade dependência integridade eu acho que não foi falado foi integridade eu te sei que é certo integridade seria sim que é a virtude que ela junta todas as outras virtudes num certo sentido que é quando eu não tenho essa brecha com a realidade eu não abro uma brecha eu não faço algo não virtuoso quer dizer eu não comprometo os meus próprios princípios as minhas próprias ideias as minhas próprias convicções em detrimento de alguma outra causa um exemplo clássico talvez seja o indivíduo ele tem a convicção que ele quer ser médico mas ou talvez quer ser músico de repente um exemplo melhor ele quer ser músico mas os pais dizem não filho vai ser médico e o que seria um exemplo de falta de independência falta de honestidade e falta de integridade seria quando o indivíduo ele deixa de pensar por ele mesmo e ele aceita o pensamento de outrem por qualquer que seja a razão quer dizer é a noção do cristianismo um dos primeiros mandamentos de honrar os pais que é a ideia de eu devo fazer o que meus pais dizem eu devo honrar os meus pais se meus pais dizem siga a carreira de médico então eu tenho que me deixar de pensar e eu tenho que fazer o que os outros me dizem então a integridade seria essa a virtude que é a virtude de não fazer comprometimentos compromises de não fazer brechas entre os valores e os princípios que o indivíduo adota é até para antes da gente seguir aqui é importante comentar quando você fala da aplicação das virtudes em primeiro lugar para com o indivíduo e não para e não na nossa relação com os outros é importante citar que para aqui falando do objetivista o objetivista tem interesse está no auto interesse dele viver em uma sociedade em que as pessoas ajam da mesma forma que ele mas não porque ele é egoísta e ele quer que alguém se sacrifique por ele justamente pelo contrário porque ele sabe que ele só vai conseguir prosperar de fato em uma sociedade que compartilhe esses valores porque você não vai eu não tenho como daqui a pouco me realizar num relacionamento amoroso por exemplo se eu estou com uma pessoa que não tem virtude que mente que não tem orgulho de si própria que tem uma atitude destrutiva quanto psicologicamente falando é impossível isso eu não vou ter como ter o valor amor romântico em uma sociedade que as pessoas em primeiro lugar elas não agem para buscar os seus valores em segundo lugar se elas têm algum tipo de problema elas não buscam solucionar porque de fato você vai estar ao lado de uma pessoa infeliz toda hora infeliz e ela automaticamente vai te deixar infeliz no sentido de que ela é parte dos teus valores você não tem como deletar ela a não ser que você se separe tudo bem mas dentro da intenção de ter um amor um amor romântico não tem como estabelecer isso com valor como uma pessoa irracional como uma pessoa que tem um comportamento totalmente avesso ao que seria uma vida saudável em todos os aspectos então é bem importante destacar que o objetivista não é aquela pessoa que ela quer viver numa ilha isolada porque justamente a aplicação das virtudes ela é algo individual em primeiro lugar mas ela se manifesta no ambiente social nas suas relações com os outros então é se manifesta num contexto e esse contexto é o ser humano vive em sociedade Exatamente que foi o que você comentou lá no início que realmente não existe essa não vem de quando você fala por exemplo de virtude de dom palavra muito usada dom especialmente no contexto religioso essas virtudes não são coisas que caem do céu que são deveres que são mandamentos elas são justamente virtudes elas são coisas nesse sentido que te exigem um esforço racional não é algo que acontece eu acordo de manhã opa hoje hoje eu sou íntegro não era ontem mas agora eu acordei íntegro não esse é um esforço é um processo e muitas vezes as pessoas talvez tanto pela questão da religião como por preguiça mesmo elas acabam racionalizando essas questões e simplificando uma coisa que para o objetivismo pelo menos não é algo simples ser virtuoso não é simples não é fácil sim dois comentários com relação a isso primeiro que tu acabou de comentar tu pega dentro do cristianismo por exemplo só o que o indivíduo que não é cristão precisa fazer é aceitar Jesus Cristo no momento que ele aceita Jesus Cristo ele se torna cristão então é como se fosse como se todos os pecados dele todas as ações não virtuosas fossem varridas por debaixo do tapete e agora ele vira um cristão e mesmo que ele cometa um pecado ele faça alguma coisa errada e moral dentro do cristianismo só o que o indivíduo precisa fazer é se arrepender e confessar então é é muito fácil ser cristão do ponto de vista moral considerando a moralidade objetivista é muito fácil porque quando eu erro eu só falo opa errei mas eu posso continuar fazendo aí na próxima eu falo errei de novo aí eu confesso e tal mas não tem essa demanda do indivíduo ele de fato se aprimorar ele corrigir esses erros do ponto de vista moral e outro comentário é com relação a essa questão das virtudes ainda que nós as virtudes elas são pensadas dentro de um contexto social se o indivíduo vivesse numa ilha deserta ele ainda assim precisaria dessas virtudes e ele precisaria muito mais das virtudes numa ilha deserta do que em sociedade porque em sociedade o indivíduo ele pode se encostar nos outros ele pode enfim ele pode viver do dinheiro dos outros ele pode entender N programas sociais em que várias pessoas elas não trabalham e vivem com base nisso então numa ilha deserta seria ainda mais fundamental que o indivíduo utilizasse a sua própria mente para conseguir obter os seus valores porque não tem ninguém em volta para retirar os valores desse outro indivíduo é bem interessante essa até agora me esqueci tinha mais uma colocação mas depois eu retorno então dentro dessa a gente fez uma pequena introdução sobre as virtudes certamente essa não é a última palavra né nós vamos ter mais eventos trabalhando com outras então fiquem tranquilos que que há muito mais vocês podem consultar os sites os textos do site o próprio discurso de Gauch lá também tem uma ele trabalha um pouco mais né no discurso que o Ryan escreveu então lá também tem mais conteúdo então fiquem tranquilos que não é só isso não de valores e virtudes nesse webinar a gente decidiu caminhar agora que foi feita essa pequena introdução mas para uma delas a gente vai dar atenção específica nessa segunda parte a uma delas que é a produtividade então o Ricardo comentou um pouco sobre a produtividade agora ele vai vai expandir um pouco mais do porquê essa produtividade é uma virtude né por quê produtividade é uma virtude porque é uma é uma atividade fundamental para a vida do ser humano não existe como o ser humano continuar vivo ele providenciar para a sua própria existência sua auto existência se ele não produz ou seja se ele não cria algo se ele não cria um produto um serviço mesmo pensando de uma forma mais rudimentar talvez tirando um pouquinho essa noção de sociedade século 21 eu olhar para uma árvore e ver uma maçã e eu pegar aquela maçã isso é um ato de produção se eu não vou buscar aquela maçã a maçã ela não vai cair na minha mão até pode cair não mas eu tenho que pegar aquela maçã e o próprio ato de pensar aquele objeto é algo que eu posso utilizar para me nutrir esse é um ato de pensamento então uma coisa tão simples quanto pegar uma maçã de uma árvore ou a maçã já caiu e eu vou pegar ela do chão esse é um ato de trabalho é um ato de produção e produção normalmente talvez por uma questão marxista nós pensamos trabalho como trabalho braçal então trabalho é o fazer força e isso é muito mais uma aplicação do meu trabalho é a concretização do meu trabalho mas para o ser humano ser humano que é racional que depende da sua razão o trabalho ele acontece na sua mente ele tem que pensar ele tem que entender o que está quais coisas quais valores de fato estão no seu interesse o que ele de fato precisa para manter a sua vida para buscar os valores que ele quer buscar é impossível o indivíduo escapar o fato de que ele precisa produzir para se manter vivo então pegando alguns casos borderline pode ser o caso um indivíduo vamos supor ele tem um acidente e agora ele é incapaz de produzir para sustentar a sua própria vida se esse for o caso ele depende da caridade e da boa vontade e da boa vontade de outras pessoas que vão trabalhar para sustentar a vida daquele indivíduo que agora está debilitado mas esses casos quer seja uma doença que o indivíduo tenha quer seja por acidente quer seja algum outro caso esses são casos a parte a vasta maioria dos seres humanos são capazes de pensar e são capazes de agir para sustentar a sua própria vida você comentou sobre a questão do trabalho braçal realmente tem a gente tem essa eu sou formado em economia fui tive o desprazer de ter o contato também com a teoria do valor do trabalho e isso se vê hoje por exemplo hoje de manhã com a greve da Carriza ali em Porto Alegre então se vê muito essa ideia de mexer de dirigir de puxar todos esses verbos que demonstram esforço físico e relacionar isso a trabalho e não o esforço mental mudou um pouco com a pandemia porque muitas pessoas começaram a trabalhar em casa então daqui a pouco a sua esposa não sabia direito o que você fazia na fábrica então agora ela sabe ela tem mais ou menos uma noção do que é e já aqui em casa não tem uma linha de produção não resta muito esforço braçal para fazer no sentido de força então agora mudou um pouquinho mas as pessoas ainda tem esse entre aspas preconceito sobre o que significa trabalho produtivo especialmente você comenta aqui no exemplo o homem que não precisa trabalhar do ponto de vista financeiro ele precisa ser produtivo isso é uma pergunta também que é bem popular uma noção muito comum no Brasil e que eu acho que é muito errônea é que o sonho de muitos brasileiros é ter dinheiro suficiente para que ele não precise mais trabalhar normalmente quando nós pensamos em o ato de trabalhar nós pensamos no ato de ganhar sustento o indivíduo ele trabalha ele recebe um determinado salário por aquilo de acordo com o que ele produziu e ele utiliza isso para viver para pagar as contas pagar a conta de bus aluguel etc num certo sentido o indivíduo que ele tem dinheiro suficiente no banco ou embaixo do colchão e ele não precisa trabalhar no sentido de ganhar dinheiro de fato ele não precisa trabalhar ele não precisa exercer uma função porque ele tem recursos suficientes que vamos esperar que ele não roubou um banco mas que ele trabalhou tanto ele foi tão produtivo que agora ele tem dinheiro de sobra mas esse indivíduo mesmo tendo do ponto de vista financeiro todo o dinheiro que ele precisa até vamos dizer para o resto da vida ele precisa continuar sendo produtivo ou seja ele precisa continuar engajando a sua própria mente no ato de criação em produzir algo fazer algo criar algo e é por isso que quando nós pensamos nos multibilionários do mundo o Jeff Bezos o Bill Gates o Elon Musk etc esses são indivíduos que tem dinheiro para várias gerações futuras e eles continuam trabalhando e são algumas das pessoas que mais trabalham no planeta Terra ou seja que mais engajam a sua mente no propósito da criação de bens e serviços e a razão pela qual eles têm essa dedicação é porque o ser humano ele necessita ser produtivo mesmo que ele não esteja trabalhando por dinheiro no sentido de dinheiro para pagar as contas ele precisa estar sempre engajado no processo de criação de análise da realidade de entender o que está acontecendo no mundo como o mundo funciona o que eu posso fazer no mundo que valores eu posso obter no mundo como é que eu posso obter esses valores num certo sentido o indivíduo que ele deixa de ser produtivo ele deixa de buscar valores e mesmo os valores que ele já conquistou lembrando que o valor é aquilo que o indivíduo ele age para adquirir ou para manter então mesmo eu tendo valores eu preciso continuar trabalhando para manter esses valores mais tarde a gente vai conversar um pouco sobre a questão de relacionamentos amorosos e de a relação de pai e filho são relações em que o indivíduo ele tem que estar constantemente trabalhando para manter aquela relação até para quem é novo no objetivismo já deve ter tido alguma ideia já deve ter percebido que o objetivismo é uma filosofia é um sistema completo articulado obviamente até aqui nós não conseguimos trazer todas as facetas do que isso significa mas você já pode entender que no objetivismo não existe ponto vamos dizer ponto sem nó não existe aquela produtividade ela está aqui jogada num canto eu vou pegar ela aqui hoje amanhã eu vou descartar o orgulho hoje eu estou com orgulho eu tenho orgulho amanhã não então não existe isso no objetivismo e na verdade não é uma coisa não é uma conclusão da Ayn Rand no sentido de que ela tirou da cabeça dela aleatoriamente essa constatação mas a gente vê isso como o Ricardo comentou na realidade essa questão do ah eu tenho que trabalhar porque aí no final de semana eu vou eu vou sentar no sofá assistir o meu futebol com a cerveja então o meu sonho é não ter que trabalhar na verdade essa pessoa acha que o sonho dela é não ter que trabalhar mas ela vai ter que continuar sendo produtiva por exemplo muitas pessoas tem muito dinheiro como o Ricardo comentou e elas não precisariam mais ir amanhã na fábrica trabalhar o dono da fábrica não precisa ir se ele não quiser nós temos diversos exemplos mas porque muitas vezes essas pessoas daqui a pouco se engajam numa atividade de caridade em construir um hospital em trabalhar com valores que tu não consegue diretamente entender mas por que que essa pessoa tá por que que ela tá se dedicando a esse contexto que não tem nada a ver com a vida dela né digo por que 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 sentido isso tem mas na verdade essa busca de ser produtivo de cultivar valores ela nunca para e se por acaso ela em algum momento parar no indivíduo a tendência é que ele caia numa depressão que ele tenha problemas psicológicos justamente por que porque a nossa natureza como ser humano é de um ser que busca valores isso não é algo que é o objetivista que diz isso é uma constatação que você pode fazer no seu dia a dia não é algo que vem do nada mas é uma necessidade humana até o Ricardo comentou também então nesse sentido todas as virtudes elas se relacionam então qual que é a relação entre a produtividade e outras virtudes já aproveitando é impossível o indivíduo ser produtivo como tu comentou não tem como eu ser virtuoso em uma área e não em outra área num certo sentido todas as virtudes são uma só elas são todas racionalidade então quando eu estou buscando valores e eu preciso produzir aquele valor eu preciso trabalhar engajar a minha mente de tal forma a obter aquele valor porque valores não caem do céu eu nunca me deparo com amizade eu nunca me deparo com determinado bem imaterial eu preciso trabalhar eu preciso exercer a minha mente para obter aquele valor não só lembrar a pergunta foi qual a relação entre produtividade e as outras virtudes não existe como eu buscar valores eu querer ser produtivo de forma desonesta isso seria uma quebra da minha integridade isso seria uma falta de justiça da minha parte porque eu olhei os fatos da realidade e eu pensei não eu vou fazer de uma forma desonesta ou seja eu vou tentar ser produtivo obter um valor mas através de uma forma não virtuosa não honesta injusta então qual é que é se eu tentar fazer isso qual é o resultado eu não vou ter orgulho eu posso buscar o sentimento de orgulho eu posso fingir que eu tenho o sentimento de orgulho mas eu não de fato terei essa emoção eu posso buscar ser independente eu tive a ideia de roubar banco a ideia foi minha saiu da minha cabeça mas como é uma ideia que vai contra a realidade vai contra o que está dentro do interesse do ser humano que está na natureza do homem isso seria uma quebra das virtudes então no momento que eu quebro uma virtude eu violo uma virtude eu de fato estou violando todas as virtudes então essas virtudes elas funcionam como uma rede no certo sentido elas são uma só e eu estar buscando valores de acordo com essas virtudes significa que eu estou digamos assim preenchendo um check nas sete caixinhas não existe não existe a possibilidade de preencher um check em seis caixinhas e não uma sétima digamos assim é inescapável o fato de que essas virtudes estão correlacionadas a gente estava rendera contrária a todos os tipos de dicotomia que tu pode que tu pode imaginar desde as mais conhecidas como as que Kant propôs entre outros filósofos e uma das dicotomias que a gente vê expressões da filosofia predominante na sociedade é quando se fala muito assim não eu tenho uma vida pessoal e aí eu tenho uma vida profissional assim eu saio de casa quem sai de casa é o Mateus trabalho e quem chega em casa é o Mateus pessoa Mateus família e se vê que muitas vezes quando a pessoa não que não existam esses contextos diferentes existe de fato o trabalho e a tua vida familiar mas existe só um Mateus que contempla essas essas duas áreas por exemplo e tantas outras então quando você vê até outro dia eu estava assistindo um seriado Undercover Boss nos Estados Unidos e tem vários casos de CEOs que até eles estavam comentando assim olha eu 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 sou uma pessoa ele falando não muito convencida eu tive eu criei dois três negócios eu tenho uma boa casa e tudo mais mas aí na vida pessoal não deu certo eu me separei eu não consegui ficar com os meus filhos não acompanhei o crescimento deles e tudo mais e aqui não julgando a pessoa mas a gente pode ter alguns indícios de que em algum momento houve alguma brecha alguma quebra nessa harmonia das virtudes daqui a pouco de fato eu posso ter decidido abandonar meu valor família e ter ficado na empresa 24 horas dormido lá também que é o que acontece com muitos empreendedores especialmente nas fases iniciais e tá ok só que de fato tu não manteve o valor que tu tinha conquistado e aí ele se foi você perdeu a sua esposa não quis mais ficar com você você não teve contato com os seus filhos logo apesar dos seus filhos saberem que você é o pai eles não cultivaram esse valor e você vai retomar depois também ou até pode encaixar agora nessa questão de paternidade e maternidade pro objetivismo não existe esse mandamento pétreo que o respeito pelo meu pai pela minha mãe ele se dá pra sempre no mesmo nível e sem compromisso e sem investimento nenhum isso não existe na realidade não existe não só pro objetivismo mas isso não existe a gente vê diversos exemplos como esse que eu acabei de citar então a pergunta que eu faço aproveitando esse contexto é como que a produtividade se relaciona não só ela mas focando nela como ela se relaciona com a questão da felicidade a realização pessoal felicidade para Ayn Rand é um estado de consciência que o indivíduo tem que ele atinge como consequência da obtenção dos seus valores então quando o indivíduo ele determina valores que ele quer alcançar ele alcança esses valores através de ações virtuosas ele tem uma recompensa digamos assim do ponto de vista natural e essa recompensa essa consequência é esse estado mental que nós chamamos de felicidade então felicidade não tem nada a ver com o indivíduo usar certas drogas ele bebe álcool e ele diz ah agora eu estou feliz eu bebo álcool para me sentir mais feliz isso seria apenas um estado neuroquímico que não seria denominado como felicidade ele pode até ser denominado como alegre a pessoa ela fome maconha ou ela usa determinada droga ela diz ah eu estou alegre tudo bem mas ela não estaria necessariamente feliz porque realmente de novo felicidade é o estado mental que o indivíduo tem ele atinge quando ele alcança os seus objetivos então produtividade se relaciona com felicidade no sentido em que eu só posso ser feliz se eu sou produtivo não existe a hipótese não existe o caso do indivíduo que não produz e que é feliz isso isso seria um caso impossível isso seria uma contradição em termos é por isso que muitas vezes voltando que a gente estava conversando um pouco antes muitas vezes o indivíduo que ele para ele se aposenta ele para de trabalhar do ponto de vista financeiro e o indivíduo ele não pega nenhum hobby ou ele não pega nenhuma outra tarefa nenhuma outra atividade para ser produtivo qual é a consequência ele vai deteriorando mentalmente e o seu próprio estado mental vai deteriorando porque ele não está mais buscando valores como ele costumava buscar ou seja ele não tem mais como ser feliz é por isso que uma coisa que meu pai me dizia quando eu era criança e se eu não me engano ele ouviu isso do Zig Ziglar que era um desses palestrantes muito famosos nos Estados Unidos e o Zig Ziglar comentava que o indivíduo quando ele para de trabalhar ele morre porque parar de trabalhar significa ele parou de utilizar a sua própria mente na busca de valores qual a consequência ele deixa de ser feliz então ele está só vivendo do ponto de vista biológico ele acorda ele come ele sai etc mas ele não está num processo de nesse processo de criação que é exatamente o que produtividade permite e a consequência é que é impossível ele sentir essa felicidade e talvez um caso que é mais ou menos comum é os avós eles terem um certo apego pelos netos num sentido de segunda mão num sentido Peter Keating que eles querem ver os netos fazerem coisas e serem bem sucedidos porque eles não fazem mais então muitas vezes existe essa uma pressão dos pais por vezes dos avós em que os filhos ou os netos sejam grandes alcancem vários valores ganhem um campeonato tirem boas notas na escola etc porque eles os pais os avós deixaram de buscar valores ele é como se fosse uma frase famosa a vida aconteceu o que significa agora eu estou muito ocupado agora não busco mais valores agora eu tenho a minha rotina está estabelecida e eu não faço mais nada a não ser o trabalho para o sustento financeiro e aí essa ansiedade essa necessidade de ver alguém produzindo ela continua existindo só que como um indivíduo ele cortou a sua própria mente ele deixou de ser independente ele deixa de buscar os seus próprios valores ele passa de forma em segunda mão ele passa a querer que os outros busquem valores é por isso que tu vê um exemplo infelizmente um pouco mais ou menos comum nos Estados Unidos é aqueles build pageants de criancinhas pequenas normalmente meninas pequenas em que elas vão nesses concursos de beleza e infelizmente quem está impulsionando a criança a fazer parte desses cursos de beleza são os pais muitas vezes a mãe que quer que a filha busque um valor mas ela não quer mais buscar valores é nesse sentido quando você comentou dos avós eu tive um caso mais triste realmente de um dos meus avós que realmente seguiu esse caminho ele era um mecânico de mão cheia fazia tudo que tu imaginasse com ferramentas madeiras e tudo e justamente no dia que ele se aposentou ele não se ocupou mais e de fato naquele dia ele começou a morrer foi uma foi uma decadência clara e no final infelizmente ele teve teve Alzheimer e realmente a degradação psicológica foi marcante justamente por essa falta de de valor produtivo de criação de valores de produtividade de se sentir a gente fala popularmente de se sentir útil não só para os outros mas para si próprio porque senão parece que a tua vida realmente perde um pouco do sentido você ouve também muitos casos das pessoas por exemplo depressão e tudo mais justamente a primeira coisa que esse tipo de pessoa fala é que a vida dela não tem mais sentido mas por que ela não tem mais sentido? porque ela não está fazendo nada de produtivo em primeiro lugar para ela própria ela não reconhece nenhum valor na existência dela separada de um significado e esse significado não necessariamente precisa ser um trabalho de ir para a empresa mas realmente realmente ter um valor que sirva de um pilar para que a vida dela possa para que ela possa exercer partindo da racionalidade que ela possa exercer todas as outras virtudes que ela não seja aquele ser fragmentado como você disse que preenche o vizinho só numa caixinha ela precisa estar harmonizada para conseguir preencher todas as caixinhas um comentário com relação a uma palavra que tu utilizou essa ideia de a pessoa estar ocupada existe uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo um exemplo clássico vamos dizer assim um jovem ele pode estar assistindo uma série o dia inteiro pode passar 10 horas assistindo uma série em que ele está ocupado ele está engajado com uma atividade mas ele não necessariamente está produzindo alguma coisa ele pode estar em lazer ele pode estar fazendo uma atividade recreacional mas normalmente as pessoas não fazem uma atividade recreacional por 10 horas mas por 1 hora 2 horas 3 horas não o dia inteiro eu lembro as vezes quando eu era adolescente eu fazia assistir uma série 10 horas e é como se fosse um trabalho hoje eu trabalhei eu assisti 10 horas e isso é estar ocupado agora produzir significa eu criei algo ou extrapolei conclusões então mesmo hoje tem vezes em que eu passo o dia inteiro assistindo algum documentário e houve vezes até no passado que eu passei o dia inteiro assistindo uma série mas que eu estava buscando entender alguma coisa eu estava buscando compreender como é que alguma coisa funciona então a diferença é que no final dessa sessão que era de fato um trabalho em que eu estava tentando assistir alguma coisa entender alguma coisa eu extrapolei conclusões então a atividade muitas vezes ela pode ser a mesma mas o que difere é o engajamento mental que a pessoa está fazendo com aquela atividade é por isso que é muito difícil determinar se a pessoa ela está ocupada ou se ela está de fato trabalhando no sentido de ela está produzindo ela está pensando bom acredito a gente falou um pouco de felicidade eu acho que as últimas eu tenho mais duas perguntas aqui acho que pode ser feita de uma de uma forma só que seriam são duas coisas então como a produtividade se relaciona com valores espirituais esse é um esse é um clichê bem importante que a gente sofre bastante aqui na nossa cultura influenciada pela religião e também não deixa de ser como a produtividade se relaciona com ser pai e mãe que também foi algo que tu comentou já rapidamente no início é importante pensar que valores espirituais não são valores místicos normalmente quando a gente fala sobre espiritualidade normalmente a pessoa pensa que alguma coisa é voltada à astrologia ou magia ou alguma coisa de outro mundo e dentro do objetivismo espiritualidade ou espírito tem a ver com a mente do ser humano tem a ver com a consciência do homem então assim como o ser humano necessita de valores materiais ele precisa da maçã ele precisa de uma casa de um carro dependendo da sociedade que ele vive ele também precisa de valores espirituais como amizade autoestima amor então para o indivíduo obter esses valores espirituais o tipo de trabalho que ele precisa exercer é o mesmo trabalho ou seja é o engajamento da sua própria mente com a realidade então ele tem que trabalhar para obter esses valores como amizade da mesma forma que ele precisa trabalhar para obter qualquer tipo de valor material no caso um caso concreto o caso de ser pai ser mãe o que é importante pensar é que esse valor no caso eu tenho uma filha de um ano e meio isso para mim é um valor só que para que eu esteja cultivando esse valor e eu possa ver esse valor crescer e literalmente eu vejo a minha filha crescer espiritualmente eu vejo o valor crescendo e fisicamente eu vejo ela crescendo também para que eu possa de fato ter isso como valor eu preciso agir para que esse valor seja cultivado ou seja eu preciso ensinar a minha filha a caminhar eu preciso ensinar a minha filha a falar eu preciso ajudar a minha filha a aprender a subir numa cadeira a subir na cama a subir em cima da mesa uma das coisas que eu fiz quando ela tinha ali uns seis meses mais ou menos ela nem engatinhava ainda eu comecei desde cedo a ensinar ela a cair porque o grande medo de qualquer pai é que o filho caia e se machuque gravemente então uma brincadeira que a gente fazia eu sentava ela na cama e eu empurrava ela e aí ela caía na cama e ela não se machucava então é um contexto artificial em que ela está caindo mas ela não está se machucando o resultado dessa brincadeira foi ela aprendeu a controlar que músculos ela tem que forçar para fazer o movimento contra fazer eu estou empurrando aqui ela tem que empurrar com o ombrinho na outra direção para fazer esse balanço do corpo e até quando ela caía ela foi aprendendo que se ela colocar a mão ela não cai então hoje eu acho eu acho uma maravilha e lindo de se ver às vezes a minha filha está caminhando ela está correndo e ela tropeça e aí ela mesma consegue ou se equilibrar de novo ou ela consegue cair de uma forma boa uma forma correta porque ela cai com as mãos ela não cai de cara então a consequência desse exercício dessa brincadeira que para ela era uma brincadeira para mim era uma coisa muito séria que é eu tendo ela como valor eu quero que ela não se machuque eu quero que ela possa ter a liberdade de poder correr ela sobe em tudo quanto é coisa ela sobe em cima da mesa da sala ela sobe na cadeira aí da cadeira ela sobe em cima da mesa ela fica em pé e eu e minha esposa a gente deixa a gente deixa ela fazer isso porque ela entende como cair ela sabe descer da mesa ela sabe subir e descer da mesa então nós conseguimos manejar controlar os riscos que ela está tomando e que ela decide tomar porque ela adora subir na mesa na mesa no sofá para ela é uma coisa muito divertida porque é uma coisa que ela independentemente quer fazer ela escolhe esse valor de subir na mesa é uma aventura para ela porque aí ela fica da nossa altura ela tem uma visão diferente da casa do apartamento então o meu trabalho como pai que está cultivando o valor de ter uma filha o meu trabalho é para que a criança ela possa se desenvolver e desenvolver valores e as virtudes de forma racional então se ela quer fazer alguma coisa a criança ela vai subir e vai se pendurar e vai correr e etc quer ou queira quer não então o que eu posso fazer o que é racional para mim como pai é ajudar ela ajudar a criança a desenvolver o que ela precisa desenvolver para fazer todas essas brincadeiras de forma segura então ensinar a criança a cair ensinar a criança o controle que ela tem com o próprio corpo isso é o que nós vemos como uma atividade racional ligada a produtividade eu estou cultivando esse valor e que é uma coisa que é do benefício da criança é do benefício meu porque a filha é minha e eu tenho interesse que ela se desenvolva mas eu estou dando as ferramentas para que ela possa continuar se desenvolvendo uma outra brincadeira que a gente faz bastante a gente se empurra muito em casa realmente para ela poder ter esse controle do corpo e ela poder ter essa liberdade com o próprio corpo a gente joga futebol em casa na rua e isso ela tem um ano e meio e ela já sabe jogar a bolinha chutar a bola e tal e uma coisa que eu faço bastante às vezes ela está na minha frente e eu seguro ela e coloco ela no meu ombro e ela fica de cabeça para baixo então todo esse trabalho que para mim é um trabalho é uma brincadeira também mas para mim é um trabalho porque eu estou mostrando para ela que ela pode ficar de cabeça para baixo ela pode ficar no meu ombro de cabeça para baixo e não tem esse medo de altura ela tem esse controle com o corpo às vezes eu comento com a minha esposa a nossa filha está mais em forma do ponto de vista físico do que a gente porque ela fica correndo e pulando e fazendo isso aquilo o dia inteiro e a gente trabalha sentado na maior parte do tempo então é como se a nossa filha estivesse mais em forma do que a gente mas todo esse trabalho que num certo sentido é uma brincadeira mas é uma brincadeira pensada é uma brincadeira que tem um propósito no futuro certamente ela vai praticar esporte ela vai aprender a nadar vai andar de bicicleta vai jogar talvez vôlei, futebol, basquete e no futuro todo esse trabalho que pra gente é um trabalho que nós estamos desempenhando com ela no futuro ela não vai ter o problema que muitas crianças têm que a criança não sabe chutar uma bola ela não sabe fazer uma cesta no basquete não sabe dar um toque no vôlei então a atividade de pai ela é uma atividade produtiva como qualquer outra ou seja a atividade de ser pai e mãe exige que o indivíduo pense constantemente sobre como que eu posso o que que eu posso fazer para ajudar a criança a se desenvolver para que fins eu estou fazendo essas atividades então uma coisa que é importante do ponto de vista de ser pai talvez a gente vai fazer um episódio só sobre isso é pensar com relação a termos fundamentais então é do meu interesse que a minha filha seja atlética ela tem ela já vai crescendo na vida inteira desde bebezinha de criancinha ela vai crescendo com a noção de fazer atividade física fazer exercício físico até quando a minha esposa faz exercício físico em casa o bebê fica do lado e ela fica fazendo agachamentos também que é uma coisa maravilhosa essa atividade no futuro ela vai poder escolher o que que ela quer fazer para ser saudável ela quer correr ela quer ir na academia ela quer andar de bicicleta ela quer escalar uma montanha o que ela quiser fazer ela vai ter essas ferramentas para fazer o que muitas vezes os pais enxergam de uma forma incorreta eles dizem que a criança tem que fazer tal esporte o meu esporte favorito é vôlei eu adoraria que a minha filha jogasse vôlei no futuro mas ela vai escolher a atividade física que é de acordo com o pensamento dela com os valores que ela vai desenvolvendo ali 4, 5, 6 anos na medida que ela vai crescendo ela tem cada vez um controle maior desses valores ela vai poder ter essa escolha porque todo o trabalho de coordenação motora de desenvolvimento da musculatura etc esse trabalho foi feito então da mesma forma que eu tenho que trabalhar para obter valores físicos materiais eu tenho que trabalhar para ter esse cultivo com o relacionamento com a minha filha que para ela ela enxerga como uma brincadeira mas que para mim também é uma brincadeira eu adoro mas que para mim é um projeto de ela ter as bases que ela precisa como criança para depois se desenvolver e ser um indivíduo racional é realmente eu não sou pai ainda mas pelo que as pessoas dizem é uma experiência muito bacana e não é porque o Rand não teve filhos que objetivistas não tem filhos então esse é outro mito que já aproveitando para 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 acabar com ele justamente o Rand escolheu não ter filhos porque ela entendia que o valor principal da vida dela e ao qual ela queria se dedicar eram os seus escritos era a sua filosofia e ela não teria como ser tendo eu a mãe que ela entendia que seria o ideal dentro do dentro desse fato de assumir a maternidade então não tem nenhum problema com ser pai dentro do objetivismo caso alguém ainda tenha essa dúvida a gente já esclarece bom então eu queria agradecer a participação do Ricardo nesse nesse webinário a gente tratou de uma forma breve as principais diferenças entre valor e virtude falamos um pouco das virtudes também no sentido da sua definição vocês podem procurar também no site na parte do do léxico existem definições mais específicas que apareceram na obra dela mas a principal lição que fica realmente é a que o ser humano é um ser cuja natureza é da busca de valores de buscar e manter valores que sustentam que dão suporte à sua vida dentro desses valores pode ter diversas coisas isso vai variar entre as necessidades mais básicas por exemplo alimento enfim amor essas questões mais fisiológicas também como também a outros valores a um trabalho produtivo específico amor romântico enfim a tantas outras dimensões de coisas que podem se tornar valores para manter a sua vida e hoje nós tratamos mais detidamente da produtividade que é uma das virtudes derivadas no objetivismo e eu espero que vocês tenham gostado da discussão existe muito mais coisas a discutir a gente vai trazer outras outros webinários ali em milhões de outros temas dentro da filosofia objetivista então convido vocês a se vocês ainda não são inscritos a se inscrever no canal a curtir obviamente o webinário deixar os seus comentários embaixo inclusive com outras sugestões e assuntos que sejam de interesse e agradecer a todos então uma ótima uma ótima tarde que aqui é tarde ainda e aproveita e curta os outros vídeos do canal de novo novamente então muito obrigado Ricardo espero que a gente possa gravar mais um webinário em breve obrigado